Entre os 70 países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Portugal revelou ter uma porcentagem mais elevada de alunos com acesso à internet. No entanto, utilizam-no com maior frequência em casa, onde o acompanhamento dos pais é mais presente. Carolina tem 11 anos e só utiliza a internet na escola quando não tem aulas. Prefere utilizar em casa. Eu costumo ir ao Mail, ao Clube Pinguim para jogar um bocado, faço pesquisas para a escola, ao site da Federação Portuguesa de Voleibol, faço apresentações no PowerPoint, depois escrevo no Word, vou à Wikipédia. Os perigos da internet estão na atualidade e os pais mais do que nunca têm a preocupação de acompanhar e aconselhar os filhos naquilo que fazem. Embora os filhos não gostem muito da ideia, acabam por aceitar esse controlo por parte dos pais. Às vezes não poder ir a um site ou outro, que se calhar era mais divertido. Tento ser um pai presente, não sendo um pai castrador nem inquisidor, enfim, nos acessos que ela faz de internet, mas tento dentro do possível ir acompanhando os locais por onde ela navega e tentando sempre ter uma atitude muito pedagógica, lhe explicando e passando um pouco o que são os perigos, hoje em dia, da internet e do facilitismo que a internet nos trouxe. Carolina não utiliza as redes sociais, uma sugestão do pai que tenta alertá-la para os perigos da internet, aproveitando a sua experiência como presidente da Associação de Pais, um cargo que ocupa já há quatro anos. Atuar na área da prevenção e não tanto restringir, não porque não. Acho que não porque pode acontecer isto, mas a decisão acabar por ser dela. É evidente que olhando para o espectro dos colegas dela, por exemplo, da turma, se calhar a maioria deles tem uma página no Facebook. Aqui é o que nós notamos em termos de Associação de Pais, é que muitas vezes há um desconhecimento, não tanto uma incapacidade, mas um desconhecimento de parte dos próprios pais de muitas vezes conseguirem controlar ou monitorar o acesso que os filhos dão aos próprios computadores. As escolas hoje em dia já têm a preocupação de alertar as crianças sobre os perigos da internet. A Associação de Pais do Agrupamento das Escolas da Maia realiza palestras e workshops que por vezes contam com a presença de um representante da Polícia Judiciária. Segundo o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 98% dos alunos portugueses têm acesso à internet em casa, um número que aumentou 41% de 2000 para 2009.